Amo você, já já você vai crescer Vamos trocar de roupa, vou passear com você O seu abraço só você que tem, o seu cheiro é só você que tem Te amo bebê, te amo neném, o moço do sorvete qual sabor que tem Eu não acredito, vou pegar aquela criancinha ali Calma bebê, eu vou te vender, calma bebê, eu vou te vender Cadê meu filho? Aonde foi parar você? Volta bebê, volta neném, qual para você? Eu vou me esconder Eu vou te vender, calma bebê, eu vou te vender